Agora é hora do comentário político de Cláudio Prisco Paraíso. Agora está explicado por que o deputado Milton Obos, presidente estadual do PSD, ficou tão revoltado e indignado com as adesões de prefeitos à sigla do governador, PSL, acusando o governo, inclusive, de cooptação. Então, vejam só, aqui Milton Obos à esquerda e ao centro quem? José Tomé, prefeito de Rio do Sul, terra já administrada por Obos por dois mandatos. Obos que indicou um vice do PSD e ajudou a eleger Tomé no pleito de 2016. Pois muito bem, a informação que se tem é que o deputado federal Fábio Chiochetti, presidente estadual do PSL, já tem consigo a ficha de filiação de Tomé guardada. Tomé está tentando arrumar e acalmar a situação em Rio do Sul, mas já está estabelecido que concorrerá à reeleição. Obrigado no partido do governador.